Olha aqui, eu encontrei aqui o nosso amigo Pandilha, aqui no Afuá, minha gente, olha a Pandilha. Chegou quando, Pandilha? Cheguei essa noite. Aí vai quando? Chegou essa noite, só pra sair o dia aqui. Falei contigo, deixa eu ver, a última vez foi no... Foi no São Salvador. No São Salvador. Esse do Guarajá, do encontro de jovem lá do Rio Guajará, tu não fosse? Não deu pra eu ir, não. Ah, tá. Lamentei muito. Daqui pra lá, quanto tempo é? Olha, daqui pra lá, são quatro horas de viagem. Quatro horas de viagem, né? Maracujá. Mas rapaz, onde é que tá teu barco? Olha, meu barco tá pra lá, lá em frente à Colônia. Lá em frente? À Colônia. Tu tá indo pra onde agora? Eu tô indo pra cá, contra o Brasil. Ah, tá, tá, bacana. Eu tô indo hoje. Tô indo hoje. É, tô indo hoje. Aí qual é a próxima festividade que tem do interior, que tu saiba? Olha, a próxima festividade vai ser de... Tem uma aqui agora, que é o Sírio, né? Lá no Cajual. No Cajual. No Cajual. Depois vai ter no Maracujá. Mas qual é essa do Cajual? É Nossa Senhora de... Nossa Senhora. Qual é a família? É lá, a família Batista. Família Batista. Lá é uma vila, né? É, uma vila. Bacana. Vai ser no... Quando? Agora... Vai ser dia 27. Novembro. Novembro. Não sei. Não sei o que a Santa. Dá muita gente, rapaz. Muita gente, dá muita gente. Tá, bacana, bacana. Tá aí. Tá certo. Felicidade aí. Obrigado. Igualmente. Olha, na cidade o pessoal tá de carro, tá de moto, tá de caminhões. Eles aqui da empresa, da Você Telecom, a gente vai tá fazendo uma propaganda aqui pra Você Telecom, depois a gente manda a fatura pra eles. Olha, aqui onde eu estou é a cidade de Afuá, a Veneza Marajoara. No mês de julho eles fazem o Festival do Camarão, em agosto, 2 de agosto é o aniversário da cidade e outubro é o Sírio Nossa Senhora da Conceição e no dia 8 de dezembro é a festividade de Nossa Senhora da Conceição. Aqui eles estão saindo para o trabalho. O nome do jovem é o... Luiz. Luiz. E o... João Paulo. João Paulo. Diretamente de Afuá, a Veneza Marajoara, para Macapá, para Ecoarte pela TV e Arte TV pela internet e Preserve a Natureza. Aqui na frente da Feira do Açaí, no porto da Feira do Açaí, aqui a gente observa o que vem os agricultores, pescadores de suas localidades ribeirinhas trazerem os seus produtos. Olha, reparem, esse daí deve estar trazendo alguma coisa para vender aqui. Aparentemente é peixe, né? Olha, esse daqui tem banana. Banana aí para vender. O outro ali já deve ter descarregado para vender. Bom dia, vizinho. Né? O pessoal vindo de Rabeta. A maior parte vem de Rabetas, de suas localidades, para vender os produtos. E é peixe. O que ele está trazendo lá é peixe. Todos os dois aí são peixe. E a feira está cheia, olha. A Chicória aqui. Olha. Chicó. E qual é a sua localidade? A senhora que vende, vizinho? Quanto é que está a Chicória? Está dois reais. Está dois reais. E o pacotinho de pimenta está quanto? Está dois reais também. Está dois reais. Olha o que a senhora tem. A senhora tem pimenta. Pimenta, Chicória, Tiago. Sei. Qual o seu nome? Maroca. Dona Maroca. Olha aí. Aqui é o entra e sai de embarcações ali. Olha aí. E lá vem. Eu vou ver se eu vou lá do outro lado com o seu... Que é o gerente de lá da Emapa. Né? Bonito. É o camarão. Agora é a terra do camarão. Olha. Nosso afuá. No momento que a gente está gravando, numa segunda-feira. Olha. Peixe aqui. Bonito. Dentro da feira do afuá. Boa noite.